Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2022. E para dar sorte, criei esse fundo amarelo, que lembra o ouro, e trouxe aqui três moedas de prata de 500 réis. Moedas que caminharam juntas no início do século XX, inclusive tem uma aqui embaixo à direita, ela tem uma letra A, moeda que foi cunhada na Alemanha, na casa da moeda de Berlim. Então preste atenção, são moedas diferentes, tá? Antes de querer agradecer meus mais de 144 mil inscritos que tiveram comigo em 2020, em 2021 estamos entrando no terceiro ano do canal, quero continuar contando com todos vocês para que compartilhe o máximo de pessoas, a gente está precisando de gente nova no canal também, mais inscritos. Tem que bater metas. E peço também que dê para ver o vídeo até o final, isso é muito importante para a gente. É uma métrica exigida pela plataforma, quanto mais minutos, horas assistidas, melhor. Não esqueça daquele like, aquele joinha, isso é muito importante também para o canal. Isso mantém o canal com credibilidade na plataforma. Quanto mais você assiste um vídeo até o final e dá um like, um joinha, a plataforma libera o vídeo, deixa o vídeo mais disponibilizado para mais pessoas. E eu tenho também as redes sociais, você pode me procurar nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, tá? E também tem um canal paralelo chamado Memórias Históricas. Eu sempre deixo o link desse canal na descrição desses vídeos. Então vão lá, se inscrevam também, dá essa força. O canal entrou no terceiro mês, nós já temos vídeos aí com quase 4 mil visualizações, já chegamos a 300 inscritos, a gente tem que atingir a meta de mil inscritos e a gente começar a melhorar o trabalho do próprio canal. Então conto com todos vocês lá. Então vamos aqui para uma moedinha de 500 reais. Então veja bem, são moedas de prata, moedas raras. Então essa primeira moeda aqui, presta atenção, essa primeira moeda aqui, ela foi cunhada entre 1906 e 1912, tá? 1906 e 1912. Então o que que acontece? Essa aqui foi cunhada em 1912, aqui ó, 1912. Então encontrou essas duas aqui no ano de 1912, tá? Só que essa aqui, veja bem, olha bem para essas duas aqui, ó. Essa de 1912 e essa de 1913, tá? Essa cunhada na casa da moeda aqui do Rio de Janeiro, essa aqui na casa da moeda de Berlina na Alemanha, tem a letra A, né? Esse ano teve moedas aí com a letra A, aquela de 5 centavos e 50 centavos de 2019, né? Cunhada fora do Rio de Janeiro na Holanda, essa aqui foi em Berlim. Então aqui, ó, a estrela aqui, ó, a arma da república, essa aqui fica embaixo do ordem de progresso, essa aqui fica no meio, então tem essa diferença nessas moedas, tá? E também aqui, no inverso, com a mocinha aqui, veja bem, tem outra diferença aqui. Essa aqui são chamadas moedas estrelas ligadas, de 1912. Essa é moeda de 500 réis, de 1.000 réis e de 2.000 réis, tá? E essa aqui de 1913, de Berlim, ela não tem, são estrelas soltas, tá? Então, 1912 é essa e essa, e essa aqui com a renda apenas de 1912, e essa aqui de 1913, e essa aqui de 1906 a 1912. Então eu vou mostrar o valor das três no ano de 1912. Quem tiver uma moedinha dessa aí, presta atenção agora. Então começou pela de 1913, ela vale 40, a região NBC, 60, a soberba, e 100, uma flor de cunho. Essa aqui é estrelas soltas, tá? Agora vamos para 1912. É de 1912, ó, estrelas ligadas, tá vendo? Aí já vale um pouquinho mais, 60, NBC, 100, uma soberba, 150, uma flor de cunho. Que é a quantidade que conhece até 220 mil peças. Agora essa aqui que foi com a renda, entre 1906 e 1912. Então olha, essa moedinha baixíssima cunha de 2 mil peças. Ela vale aí, ó, 2 mil reais. NBC, 3 mil soberba e 5 mil 500, uma flor de cunho, uma moedinha de 1912. Então tá aí chegando ao final do nosso vídeo, deixa eu juntar as moedas aqui pra vocês verem que as três moedas têm o mesmo tamanho, ó, o mesmo tamanho, ó, igual. Mesmo tamanho, bordo serrilhado, é uma moedinha que confunde bastante. Então precisa entender que essa de 1912 é a mais valiosa, tá? 2 mil peças apenas. E aqui também temos duas moedas. Essa aqui, soberba. Essa aqui é a moeda também, quase flor de cunha essa moeda, moeda perfeita, tá? E essa moeda aqui, ó, vocês veem que essa moeda aqui já é NBC. Você vê que precisa prestar atenção, vocês tem que avaliar a moeda de vocês. Aqui, ó, aqui as armas da república estavam em perfeito, o estado de cunha tão pouco gasta. Essa moeda aqui é a moeda NBC, tá? Obrigado aí a todos pela atenção, forte abraço, feliz 2022, com muitas conquistas, muitas realizações, e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. tchau, 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 tchau.